Fui no Gógota Entre lágrimas e ódio Feito cativo pelo justo Dias de dor, dias de luta Minha paz por minha vida O tempo não para No momento de dor A propósito na vida Saia dessa escuridão O evangelho é o caminho Loco pega a visão Irmão quebra as correntes Abra o seu coração A cruz é o fim do show Seu sangue nos dá vida Ele é o bálsamo sagrado Ele é a fonte de água viva O seu olhar de compaixão A sua graça me alcançou O ocupou o meu lugar Me deu sua vida O seu olhar de compaixão A sua graça me alcançou O ocupou o meu lugar Foi puro amor O seu olhar de compaixão A sua graça me alcançou O ocupou o meu lugar Me deu sua vida O seu olhar de compaixão A sua graça me alcançou A sua graça me alcançou O seu olhar de compaixão A sua graça me alcançou A sua graça me alcançou A sua graça me alcançou O ocupou o meu lugar O seu olhar de compaixão A sua graça me alcançou O ocupou o meu lugar Foi puro amor O seu olhar de compaixão A sua graça me alcançou O ocupou o meu lugar Me deu sua vida O seu olhar de compaixão O seu olhar de compaixão A sua graça me alcançou O seu olhar de compaixão 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 A CIDADE NO BRASIL